Olá pessoal, eu sou Carol Lasnou, editora da TV Brasil. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia comemorativa ao dia da vitória no Rio de Janeiro. A data celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. Logo depois ele volta à Brasília e se reúne com os ministros da Educação, Abraham Ventral, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, lá no Palácio do Planalto. Durante a tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública na Comissão Especial da Câmara. Ele vai detalhar a proposta e explicar aos deputados a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Paulo Guedes ainda tem reuniões agendadas com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ainda nesta quarta-feira, será lançada oficialmente a campanha Maio Amarelo. O movimento lembra a responsabilidade de motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres na redução de acidentes e preservação das vidas. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais.